Será do Fernando Maia, ele é da Liga Brasileira de Esperanto, ele também é diretor da Associação Mundial de Esperanto. Então ele vai falar aqui a palestra chamada Diversidade Linguística e Comunicação Internacional Neutra. Ele fala aqui que as milhares de línguas são parte imerente à humanidade. É um tesouro inestimável, uma infestação do entendimento humano em torno das coisas da vida e da natureza. E ele fala também que num mundo cada vez mais globalizado, mas ainda cheio de desconhecimento, desigualdade, preconceito, os recursos de comunicação têm sido insuficientes para a manutenção e o respeito efetivo a esta diversidade. Então ele vai apresentar essa palestra conceitos de multilinguismo, bilinguismo, neutralidade na comunicação. Vai falar do apoio de pensadores como Gandhi, Humberto Eco e outras coisas. Vai falar sobre tudo isso. Vai falar sobre também a realidade do Esperanto, o panorama mundial, o histórico dessa língua. Essa palestra vai ser dada em Esperanto e em português. Ele vai fazer nas duas línguas para ficar compreensível. Os slides aqui estão em português também. Então a gente pode ler quando ele estiver falando em Esperanto, dá para acompanhar. E o Fernando, ele nasceu em Recife, no Pernambuco. Cresceu em Brasília, mora em Aracaju. Morou em Aracaju, no Texas, nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Ele foi diretor e presidente da Organização da Juventude Esperantista Brasileira por sete anos. Atuou como membro da Comissão de Relações Exteriores da Organização Mundial do Juventude Esperantista. Também representou a Organização da plataforma ICMYO e várias outras coisas aqui. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o Fernando Maia falou. Obrigado, Juliano. Boa tarde, pessoal. Vou falar a introdução em português. A gente até cogitou fazer uma interpretação em Esperanto, né, Létio? Mas o Sávio, né? Sávio. Sávio levou os aparelhos dele, né? Mas qual foi a ideia aqui? A gente construiu essa palestra aqui, né, baseada num informativo que a gente faz normalmente para falar sobre o Esperanto e também sobre um pouco do nosso trabalho com comunicação internacional. E está tudo em português o material, mas aí veio a ideia de fazer a apresentação principalmente em Esperanto. Porque se a gente fala da língua, mas não dá um gostinho de como ela é falada, aí não fica tão especial, né? Então a gente vai falar aqui em Esperanto. Os slides estão em português e se o que eu falar que não está no slide, eu vou falar em português. Beleza? Se eu fizer algum comentáriozinho. Então, acho que é tranquilo, né? Só complementando, assim, né, por que que eu gosto de falar um pouco disso, né? Em 2014, eu comecei um trabalho na ONU e na Unesco. Então, eu tive que trabalhar num cenário internacional com juventudes, que é um dos nossos trabalhos. Então, tive contato com juventudes de diversos países, da Europa, Irã, Paquistão, América Latina. E aí, vi o quanto que a questão da língua era, a problemática da língua era real, ali naquele momento, né? Acabei virando um dos líderes da plataforma ICMIL, da Unesco, que é a plataforma da Unesco, para conversar com as organizações de juventude. Então, em 2014 e 2015, trabalhei liderando essa plataforma. Fiz um trabalho no Azerbaijão, em Baku, né? E depois em Nova York. Então, foi bem bacana ver essa problemática internacional envolvendo as juventudes, né? E o fim desse trabalho foi na declaração da ONU dos 30 objetivos de sustentabilidade, né? Que substituiu aqueles objetivos do milênio. Então, a juventude participou bastante nisso aí, foi bem legal também. E a gente teve que fazer várias pontes linguísticas para que isso acontecesse, para realmente ouvir a voz dos jovens, né? Então, é isso. Nessa palestra aqui, três partes, né? A primeira parte a gente vai falar sobre diversidade linguística no mundo, né? A outra parte sobre discriminação. Então, e a outra parte sobre esperanto. Então, são três etapas da apresentação. E uma observação em português, já que eu vou estar aqui, a última. Porque eu achei muito legal hoje as palestras, foi incrível, assim. E aí, foi muito bacana ver o quanto que as coisas iam se complementando. E muitos assuntos daqui se refletem no que foi falado hoje, durante todas as palestras. Então, a parte da... Florícia, né? Florícia. É sobre a gente olhar para o outro, para a cultura do outro, se integrar com essa cultura. Isso aqui tem um pouco aqui também, né? A problemática da interpretação, os desafios de tradução, né? Que existem no mundo, também estão aqui. E mesmo as situações mais difíceis, mais complexas, que é, por exemplo, o da comunidade dos surdos, né? A gente estava conversando ali atrás. De fato, existem surdos, falantes de lípras nativos, né? Que nasceram naquilo, assim. E em alguns países, por exemplo, como o Alex falou na França, eles são quase que proibidos, por lei, de serem reconhecidos como uma língua, né? Então, existe essa questão da discriminação, ela precisa ser falada e ser entendida. É muito complexa. Não é fácil falar assim, ah, a gente resolve assim, ponto. Mas só o fato da gente discutir já é muito importante, né? Então, agora eu falo sem esperança, e eu falo sobre a língua diversidade, e a comunidade neutra internacional. Bom, para começar. Qual é a língua? Se nós falamos, qual é a língua? Bom, a língua, nós podemos dizer que é a coisa mais grave para representar a nossa cultura e a nossa própria sociedade. Então, exemplo, a língua é a comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, mas evidentemente, é muito mais. Porque a língua é a coletiva memória da população, é a coletiva etnã memória. Então, a língua não tem nada, mas toda a história. A diversidade das línguas é própria à nossa espécie. Então, se você dizer que muito linguismo é um problema, isso é falso. Muito linguismo, de fato, é o reflexo de nossa diversidade. Então, a língua não devemos combater o disputo de multilinguismo, de fato, não devemos ferir o critério. Bom, então, o multilinguismo não é esse problema, de fato, é esse aspecto de nossa homo-associação. E, por isso, nós devemos respeitar as línguas. Nós, evidentemente, podemos traduzir as línguas, mas a traduzção, verdade, é adaptada. Então, toda língua tem a sua gravidade. Então, nós devemos respeitar as línguas, sem depender de sua origem. E, por isso, nós devemos respeitar as línguas, de fato, é o respeito da diversidade. Isso é um ponto muito grave. Então, nós devemos ver com si sobre isso. Bom, o encontro de diversas línguas é um pouco mais difícil de desenvolver as nossas pensões, de nossas comprensões sobre a vida e sobre a natureza. Então, isso é muito grave que nós também trabalhamos com Deus, e nós podemos dizer que, por exemplo, algumas conflitos de nacionais, e outros conflitos, eles estão contra a diversidade de línguas. Então, em fato, se nós trabalhamos com a diversidade de línguas, nós trabalhamos com a sociedade e também com a economia de justiça. Então, se a língua está em perigão, se é um ataque contra as línguas, e é, faça isso, este trabalho da Universidade de Oxford, que demonstra que, de toda a língua do universo, certamente, mais o lado de um malapéros. Então, mais o lado de um línguas malapéros, e nós, uma grande parte, resta, nós. Então, este é o estudo universitário, este é o estudo, e, Odio, deixa eu ver se vocês compreendam a mim. Vocês podem, certamente, responder a Portugal. Bom, isso é isso. Então, quantos de línguas existem no mundo? Você pode responder a mim? Quantos línguas tem? 7 mil? Então, o texto diz que é 6.800. Então, cerca de 7 mil línguas. E, por isso, nós dizemos que uma língua malapérosa em todos os dez-vintos. Então, do outro línguas que existem hoje, malapérosa em todos os céus. Então, isso é uma verdadeira, porque, se nós perdemos isso da memória, nós perdemos grande parte do nosso romano. Então, nós podemos dizer que o seu perdão é quase um distinto de biologia e especiais. Bom, e, por isso, nós devemos perdermos o malapéroso das línguas. Porque, verdade, nós perdemos muito da nossa história, e isso é uma coisa que nós não podemos mais reivindicar. Por isso, isso é grave, grave perdão. Então, o morte do último falso da língua é, de fato, o principal ponto de que nós perdemos o seu memória. Então, realmente, nós devemos conscientizar isso, e, evidentemente, trabalhar contra isso. Então, o malapéro das línguas é um fenômeno natura? Se a gente ocasiona a natureza, ou não, se a gente é um consequência da nossa história e da nossa história, o malapéro das línguas não é este fenômeno natura. O fato de como eles sejam muito fortes no nosso tempo histórico e do processo de colonização que no mundo sofreu. Do, de mil e vinte e cento, do ano das línguas que o indicam, malapéres. Do, em nossa tuta romana histórico, só de mil e vinte e cento, do ano das línguas, malapéres. Do, em nosso tempo, sobre a natureza, e, em um tempo, para o todo mundo, essa ocasião é mais forte. e, em que você gravou para nós? Em que o brasiliano é um exemplo deve se lembrar para o seu tempo. Porque, nós estamos em Lândia que tem, em fato, duzentas línguas. Domingo, eu te falo, em Portugal. Por que isso é importante para a gente? Nós, brasileiros, estamos em um país que fala quantas línguas? Você tem ideia? de quantas línguas falamos no Brasil? O legal, eu falo trinta. Umas oitenta, né? Não, eu sabia que essa línguas... Na verdade, nós falamos quase duzentas línguas no Brasil. Quase duzentas línguas. E a gente tem um processo cultural, hoje, de esquecimento disso. Então, assim, os trabalhos em torno da diversidade linguística devem sempre lembrar a sociedade sobre isso. Daí, a importância de um evento como o Poli Glotar. Porque é um espaço para discutir esses temas. Então, quando a gente perde um conhecimento indígena, a gente perde muita coisa. É muita arrogância nossa pensar que nós não ganhamos nada conhecendo as línguas indígenas. Eu costumo fazer um exercício que é o seguinte. Quando você olha para um... aquele matagal verde, assim, ou a mata, vocês conseguem dar nome para cada uma daquelas árvores? Não. A gente chega e chama aquilo tudo de quê? Árvore. Mato. Exatamente. Para um indígena que vive aquele meio, ele conhece cada elemento daquele meio por um nome. E ele sabe, muitas vezes, para que serve aquele meio, aquele elemento. Então, cada tipo de planta, uma comunidade indígena sabe a utilidade dela. se a gente acessasse mais as línguas indígenas, talvez a gente tivesse evoluções na biotecnologia que a gente não tem hoje ainda. Porque eles conhecem realidades de plantas que nós não conhecemos. Então, é muita arrogância nossa falar que não vale a pena estudar línguas indígenas. Na verdade, tem uma riqueza cultural, folclórica gigantesca, mas essa riqueza pode chegar, inclusive, a níveis científicos. Então, realmente, a gente deveria prestar mais atenção no conhecimento das culturas do nosso país. E é lamentável que, por exemplo, a gente perdeu muito sobre isso agora com o incêndio do Museu Nacional. Então, toda a coleção, todo o acervo de línguas indígenas foi perdido, inclusive registros sonoros de línguas que não são mais faladas. Então, infelizmente, perdemos isso. Então, é importante como sociedade a gente cobrar das instâncias e trabalhar em organizações que promovem a diversidade linguística, inclusive dos povos minoritários. Bom, não falo sobre a discriminação. De você, me pedem três exemplos sobre a discriminação que houveram no caso. Então, em trabalho, você tem um treco último na União Europeia. Eu vou te dizer, eu vou candidatar ao trabalho, mas não são dicas que não são certas que nascem para o lento da Angola. A aula Europa Nia Legio para a liberação transmissão de laborantes é mal permissível conservar o trabalho para o seu específico na ciência. Então, há 30 anuncios que se encontram nascem em parlamentos de Angola apenas em jornalos de Bruxelles. do Tio e discriminatio. Choro vipovas labore pela Angola e te se ven essas denas caparulando. Vocês podem trabalhar com o inglês mesmo não sendo nativos do inglês. E muitas vezes o nativo não tem um conhecimento gramatical e técnico tão bom quanto os estudantes de uma língua. Então, na verdade, o fato de você, por não ser nativo de uma língua, não poder trabalhar com ela, isso é discriminação. Isso é proibido por lei, apesar de acontecer. Lá ali é exemplo. Estes ciências. Viver artículos técnicos em via língua. Então, você faz isso, se nem nenhum de você aceitar um artículo. Evidentemente, esse sensista deve ter duas línguas, isso é uma vantagem. Mas, se você deve estudar essa língua porque você pode trabalhar, isso é discriminado em si. E, também, você não está a ponto de isso. Exemplo, se você não fala inglês de nascimento, você deve estudar inglês para publicar seu artículo. Mas, se vir parolas angla de nascimento, vi novi estudantes via nascimento, caipouas publici. Então, esse exemplo, ele fala um pouco de discriminação e injustiça social no meio das ciências. Hoje, se você escreve um artigo na sua língua, você tem que traduzi-lo para publicar normalmente, porque as revistas não aceitam mais artigos em português. Só que, coloca os povos que não falam inglês em uma situação de desigualdade. Pelo seguinte, os nossos cientistas, eles precisam estudar a sua área científica e o inglês. E os cientistas de língua nativa inglesa só estudam sua ciência. Então, eles têm muito mais tempo para estudar o tema do que os nossos cientistas. universitários é como eu costumo dizer, hoje, num cenário internacional de matemática, por exemplo, nós mandamos para congressos internacionais de matemática nossos matemáticos que mais bem falam inglês. Não necessariamente nossos melhores matemáticos. Entendeu? E o pessoal que fala inglês desde cedo manda seus melhores matemáticos. Então, assim, eu não estou propondo uma solução aqui com isso, ah, somos contra o inglês, não é isso. Mas é importante ter essa consciência. É o ter a consciência que é importante. Isso aí. E lastre, lá, três exemplos para discriminação, essas preidentes, vistas para o lento de língua minoritária. Também, via laboro, via joio, via juro de la judicia, ocasiona na nazi língua, que estão devigados de Estado. Boa, tem essas formas de discriminação, e, efetivamente, não tem uma das mais principais formas de discriminação. E, não é apenas na Europa, no exemplo, mas muito forte na África e África, também na Latina-America, Língua, não tem ocasiona para uma coisa migrada. E, não é dizer, que é discriminação, que tem metruchas, racismo, e etnocentrismo. Esse terceiro exemplo de discriminação, ele toca sobre a identidade das pessoas. Isso é real na sociedade, então, imagina um grupo de falantes de uma língua minoritária. para eles poderem trabalhar num país, ou ter mesmo curtir a vida, um lazer, precisam primeiro aprender aquela língua. E, muitas vezes, são proibidos de fazer aquilo na sua própria língua. Então, isso é muito sério. Hoje, na África, isso é uma realidade. Então, na África, se fala de verdade, cotidianamente, milhares de idiomas, de fato. Mas, muitas vezes, eles são proibidos de produzir cultura naquele idioma. Então, eles têm que produzir em francês. Então, por exemplo, no Benin, que é um lugar onde a gente tem vários trabalhos com o Esperanto, uma das línguas principais para eles é o Fon. Só que, eles já tiveram uma época que não podiam cantar em Fon. Não podiam gravar um CD em Fon. Podiam fazer Fon, Fon. É, só podiam, na verdade. Mas, assim, então, tiveram que batalhar para conseguir gravar músicas em Fon e outras línguas, como o Yorubá, na história brasileira. Então, é importante ter consciência dessa situação de discriminação. E, qual se resolve isso? Isso é algo que se resolve para você. Um, ele, é o multilinguismo. Multilinguismo se resolve para você. Ou seja, há alguns problemas. Porém, multilinguismo é o alírio à uma grande parte da sociedade, que ele chama elite. Então, o trabalhador o trabalhador foi nem tempo para colocar todas as línguas. Todas as línguas, perdão. E, isso pode ser um problema. O outro, é que, se você trabalha apenas por o multilinguismo, você pode crescer as custas das trabalhas, então, interpretado, faz isso muito mais custas, e, o fato é que você apenas o começo do comunicado. Tui poste o multilinguismo reducidas ao do linguismo. Isso é trecutivo. Se não farás, não podemos provar isso. Exemplo, Europa União, eleita trabalha para o multilinguismo. Se você alheia retornos da Europa União, exemplo, www.europa.eu, a página começa em duas línguas, em duas línguas. Se você vê a França, e alheia uma retornos, a única página apenas na França. se você clica ali em páginas, a página começa a aparecer em angla. Então, você vê que você trabalha muito linguismo, mas, de fato, você não trabalha. Então, você vai gravar. Então, você pode dizer, o que é para o linguismo? Se você trabalha para o linguismo, o que você faz? O linguismo, isso é muito interessante opção, que faz algumas línguas, exemplo, no Brasil. Se você são brasileiros, e em todo línguas falam com argentinos, é interessante que essas relatos são hispano e portugano, do linguismo. Mas, por internacional como nome, dois linguistas podem não aprender, porque você escolheu sua língua e qualquer língua Então, podemos pensar quão melhor adaptão do linguismo. Então, eu vou dizer para o anglo. O anglo é uma língua arrogante, mas é uma língua na sua língua. Então, interna sua língua não devem ser na sua, porque devem ser neutral. Por você ou seja, ou seja, ou seja, ou seja. ou seja, o inglês é uma língua muito linda muito bonita também. É verdade, que eu não recomendo ler o anglo, mas, evidentemente, de favor, o inglês é uma língua muito forte hoje. E ela é uma língua muito útil. Então, ninguém deve não recomendar a uma pessoa o aprendizado do inglês. Além disso, o inglês é uma língua muito linda e tem uma cultura muito bonita também. Então, a gente, por meio do aprendizado do inglês, acessa literatura incrível, músicas incríveis. Então, assim, com certeza vale a pena aprender o inglês. Mas não podemos negar que isso favorece os falantes nativos. E também torna hegemônica a cultura de língua inglesa, às vezes, enfraquecendo a diversidade cultural. Muitas vezes, quando você fala assim para um jovem, você já ouviu uma banda de rock da Croácia? Aí, a pessoa se dá conta de que ela nunca tinha pensado que existia uma banda de rock da Croácia. Porque ela não acessa muito aquele lado cultural. O lado cultural que chega para ela hoje é hegemônico. E muitas vezes, você fala assim, escuta essa música aqui, é uma banda de rock russa. Ele vai falar assim, não, isso é muito esquisito, é muito feio. Por quê? Porque ele já está acostumado só com um tipo de manifestação cultural. Então, ele às vezes acaba se fechando, às vezes, para a sua própria cultura. Existem muitos jovens brasileiros que não gostam da música brasileira. Por quê? Porque ela não é do mainstream. Então, isso é um ponto que, sem querer, consequentemente, uma hegemonia cultural leva a isso, leva a uma, prejudica a diversidade cultural. e também, nós devemos trabalhar por isso. Porque isso é nosso reito. Isso é nosso reito. O Home Reito, Universal Declaração, diz que todo mundo tem o mesmo reito, relato ao raço, color, sexo, língua, religião. Então, nós temos esse reito. Nós devemos ter o reito, e, enfim, se nós somos minoritários do grupo, batalha por nossa língua e a justiça. Bom, se isso é uma língua neutral, existe uma língua neutra? O latino pode ser essa língua. O latino é uma língua neutral, e, de fato, em alguns anos, eles trabalham que a língua internação seja. O latino tem o seu pintor, e, certamente, são três interessantes à língua religiosa. E, de fato, são três mal fáceis, pode ser que não se adaptem a algumas modernas exprimências, e, também, que este para o seu mal fáceis pertencem aos elitores. Não é? E, que o mais neutral internação à língua que pode ser que o mais para o teu ideal? Porque o teu ideal não é um novo fato. No décis de décis de décis insistir sobre o excesso de comuns help-lingua. Do, dois de décis depois, Voltaj e Montes que falamos a Samon e defendemos que nós temos muitos projetos para a neutral língua. Não é? Mas, nos todos os projetos podemos dizer que, Esperanto, hoje, de todos os projetos que eu disse de línguas neutras, assim, hoje ele se tornou uma língua viva. Isso é um fato, como eu vou mostrar para frente. E, muitas vezes, não é reconhecido com isso. Muitos jornalistas falam, a outra colegas, quando eu falo assim, você fala Esperanto, Esperanto não é aquela língua morta? aí a gente tem que falar, olha, não é uma língua morta, é uma língua viva, por isso, por isso, por aquilo. Então, vou até fazer um parêntese aqui para explicar isso direitinho. Por exemplo, a palavra computador, ela existe em Esperanto e a gente fala todo dia, a gente trabalha com Esperanto, então, é uma língua moderna, a gente fala de tudo em Esperanto. E, às vezes, quando uma palavra é nova, ela surge de diversas maneiras na língua. Então, Esperanto tem um funcionamento lógico, mas ele hoje vive a realidade de uma língua viva. Então, por exemplo, nos anos 70, quando computador passou a ser uma palavra mais utilizada na sociedade, ela entrou de três formas no Esperanto. Alguns grupos falavam computero, alguns grupos falavam computoro e alguns grupos falavam computilo, que é uma coisa lógica do Esperanto. A palavra computilo é a que é usada hoje. As outras duas palavras naturalmente desapareceram, viraram uma palavra de época, que é muito comum no estudo linguístico. A gente fala, hoje ninguém fala, olha para o gatinho do lado e fala assim, pô, ele é um pão. Ninguém mais fala assim, né? Aí, esse pão virou uma palavra de época. Olha para a gatinha e fala, e aí, broto? Broto também virou uma palavra de época, né? Então, assim, a mesma coisa acontece com o Esperanto. É possível reconhecer em toda a sua história essas situações. e, por ser uma língua etimológica, diga, Alente. Eu não quero te contar, é só para acrescentar alguma coisa disso. Por favor. Eu não me lembro quem disse, isso é uma jurista citação um dia, que é muito fácil dizer que uma língua é internacional, uma língua é universal, uma língua é isso. Mas, de todas essas línguas que se autoprogramaram, eu sou a língua que vai resolver o problema da comunicação internacional, o Esperanto é a única língua que sobreviveu a morte do próprio Criador. E sobreviveu mais de 100 anos. Exatamente. Eu vou falar agora em dois aí, para me dar o gancho. É uma língua etimológica, então ela não surgiu do nada, assim, da cabeça de uma pessoa. Ela bebe de várias etimologias, né? Com a sua lógica gramatical, cai, de apenas, facte, anto, unigarcento, do, plio, unigarcento, facte, anto, cent, tridec, iaroi. Doutil, esse é o tempo em que eu esperanto haveres, e que eu aleito dires, de depois que viveu a morte de sua criança, de sua criança. Que é o Dr. Zamenhof. Zamenhof, com o time, ele apresenta a língua, que é malu-nulo, como um velho. Normalmente, as pessoas apresenta o Zamenhof como um velho. Ced, mas ele apresenta a língua ao mundo, quando ele tinha 28 anos de idade. Então, é muito interessante, que é um produto de juventude, não é um produto de um grupo, normalmente as pessoas acham que o Esperanto juntou um bando de velhinho acadêmico, ele fala assim, pô, bora formar uma língua para o mundo, porque essa língua é assim, né? Na verdade, eu considero o Esperanto um fenômeno social, porque a verdade é que foi um jovem que lançou o Esperanto, ele, na verdade, concluiu a língua quando tinha 19 anos de idade, então, por 19 anos ele fez o projeto da língua, mas com 28 anos ele conseguiu publicar num cenário em que o Império Russo tinha muita censura e que uma ideia de uma língua que ligasse várias culturas poderia ser perigosa. Então, só uma curiosidade, por causa disso, a primeira brochura de Esperanto, em vez de assinar com seu próprio nome, ele assinou como a língua internacional do Doutor Esperanto, que em Esperanto significa aquele que tem esperança. E aí as pessoas passaram a falar ah, essa é a língua do Doutor Esperanto e aí a partir daí o nome, a própria sociedade que deu o nome à língua, não foi ele que deu esse nome, foi o dia a dia das pessoas falando, de ver. E só acrescentou uma coisa, frequente se fala do Usamer Hoff, mas raramente se fala da esposa dele, que foi ela que deu o dinheiro para ele poder produzir esse primeiro livro. E ela foi, atualmente, a segunda falante da língua, porque antes de publicar ele treinou com ela para ver se funciona mesmo antes de chamar os amigos que ele treinou com ela. Então ela também tem uma parte muito importante e muitas vezes ela não é citada, mas tem uma parte super importante da língua. Essa história do Usamer Hoff no começo de Como a Língua Apareceu dá um romance, dá um filme, assim. Porque a Clara Zilman, não tem ainda, deveria mesmo, que é bem legal. Eles eram judeus do gueto, tinham aquela dificuldade no Império da Rússia, moravam na Polônia, e a Clara Zilbernik, que é a esposa do Usamer Hoff, ela se apaixonou por ele justamente por ele ser o cara esquisito que estava inventando uma língua. Exatamente. Ela falou, é com você e ela foi, é muito legal isso, porque é uma iniciativa feminina muito boa, é com você que eu quero casar. E aí, o pai dela abençoou esse casamento e com o dote do casamento foi publicado o primeiro livro em Esperanto. foi isso mesmo. Bom, e o que eu falo das Rússias para Esperanto? Hoje eu me lembro algumas imensas de Esperanto, ou relatos de Esperanto, de Rússias que gravam ela em história. De novo, Albert Einstein, ele é o presidente do Congresso de Esperanto em 1903. Einstein não fala de Esperanto, é importante falar isso, mas ele apoiava a ideia de Esperanto. Então ele foi o presidente de ONU daquele Congresso naquela época. Albert Chacuart, que eu estou dizendo, é francisco, escreve-se, com a esperanto que Esperanto que ele é o que ele é o seu origem, que ele é o seu origem, me apagam assim. Então, talvez, Essa é a qual isso é muito grave francês extensista. E também, para os Nobel-Premiões. De 1903 até 1904, durante o excesso Nobel-Premiões falaram positivas para o Esperanto, e entre eles, sempre falaram a língua. Então, todos os homens falaram a língua do Esperanto. Eles são grandes extensistas. Para os trabalhistas e os filósofos, e também os linguistas, Umberto Eco. Eles dizem... De sua língua linguística, Esperanto, bem-vindo, admira economia e critérios e eficia e critérios. Temas para a língua muito bons fatos. Olavo Bilac dizem... Eles não estão em esperanto, O Olavo Bilac nunca escreveu em esperanto. Mas, quando o Esperanto chegou ao Brasil, ainda um século atrás, em 1890, mais de um século atrás, ele teve conhecimento da língua, estudou a língua, e publicou no jornal um artigo sobre ela. Entre o articulo deles. Esperanto, essa simpla língua, harmonia e flexibla. João Guimarães Rosa. A minha de Parola, sei lá em Portugal, eu vou até falar em português isso. Ele aprendeu esperanto, falava esperanto, escreveu alguns artigos sobre esperanto e ensinava esperanto. E o Grande Sertão Veredas bebe muito a ideia da criação de palavras, da lógica do esperanto. Então, nesses artigos ele fala isso. E Vidas Secas, desculpa, Graciliano Ramos, que é autor de Vidas Secas, também era professor de esperanto. Tolkien. Tolkien diz, Eu tenho simpatia entre esperanto. Tio brilho combino de originalismo, correr ou cabelismo, que eu não encontro. Em grandes línguas e naturais, você está forte esperanto. Grande, pregante. Grande Ancal Publiquix, ele também publicou numa revista internacional um artigo sobre esperanto. Iam lhe diz, Miestas por limfo, herplingo, Monde herplingo, Kil esperanto, portio e popolo. Outra curiosidade, o Papa João Paulo II também falava esperanto. E durante a Páscoa, ele saudava os fiéis em esperanto também, na Praça São Pedro. Laster, o último apoiador aqui. Chaplin. Não sei se vocês sabem disso aqui. Minestcias, deixa eu ver, consticias para ti, ó. Mas todas as palavras do filme O Grande Ditador são em esperanto. As pessoas assistem sem saber. É. Então, ali, a gente se lê. Vestágio e Marnovay, Roupas Velhas, como se fosse um brechó. Restauratcio, Piero, e ali um pouquinho, Cafeio, que é como se fosse Cafeteria, Cerveja e Restaurante. Ele falava? Ele não falava. Mas tem um motivo dele ter trazido o esperanto para esse filme. É porque o Hitler era fortemente contra o esperanto. E se eu não me engano, em Mein Kampf, ele cita o esperanto como uma ideia negativa para os seus projetos, justamente por ser uma coisa pró-diversidade cultural. O argumento que ele diz exatamente é que o esperanto seria uma ferramenta dos judeus para controlar e abastecer o povo, os povos do mundo. É isso a ideia que o Hitler faz com isso. É. Além do Hitler, também o Stalin teve uma perseguição muito forte contra os esperantistas na época do regime. Franco e Salazar, que foram ditadores da França e da Espanha, ou de Portugal e da Espanha, também tiveram-se a perseguição. E nessa época, no meio do século XX, o esperanto ganhou um apelido, que era a língua perigosa. Porque era perigoso falar esperanto. Ladandiera Língua. Mas a UNESCO e a ONU, no caso, em 1954, dez anos após a fundação da UNESCO, deu uma resolução reconhecendo a utilidade e o valor do esperanto, e recomendando que os países membros ensinassem o esperanto. Em 1985, essa resolução foi renovada. O Brasil é signatário dessa resolução. E, no entanto, obviamente, existe um lobby muito grande do domínio de uma língua. É muito favorável você ter aquele domínio. E, hoje, o inglês é a língua predominante. Então, assim, o que a gente faz hoje, no caso do esperanto? Ninguém fala esperanto, não. Existe muita gente que fala esperanto. Eu até não citei isso aqui, mas hoje, no Duolingo, vocês conhecem, né? Já existe mais de um milhão de aprendizes cadastrados para um curso que lançou há três anos atrás. Então, só uma página da internet tem mais de um milhão de aprendizes. E o esperanto não passa a ser uma coisa que batalha com outras línguas. Mas, na verdade, só completa. É mais uma opção de aderir. E é assim que a gente tem trabalhado hoje, né? Com esse enriquecimento, essa ponte cultural, e, obviamente, recomenda o aprendizado do inglês como língua útil e língua profissional. Tem que, realmente, aderir a isso aí. Mas com a consciência de tudo isso que tem por trás de discriminação e comunicação internacional. Ok? Eu espero que seja fácil. Bom, o esperanto é simples e regulado. Mas é fina. Falei fina, bom? Ah, tranquilo. Então, essa é uma imagem muito interessante. Essa é para os franceses. Essa é para os homens que falam a França. Bom, então, isso é um estudo de Paderborn, em Alemanha, e ele mesura o tempo que o francesco precisa para aprender línguas. Então, o francesco precisa mais de 100 horas para aprender esperança. E isso é para aprender inglês, inglês ou inglês. Vocês entendem esse desenho? Bom, eu vou complementar isso falando em português, já que não está aqui. Isso não quer dizer que o esperanto é óbvio, assim, no sentido assim, qualquer um é uma trend. Obviamente, depende muito da língua que a pessoa fala ou das línguas que a pessoa fala. Então, por exemplo, para um chinês, isso não é verdade. Realmente, os chineses e japoneses precisam de mais tempo para aprender o esperanto. Apesar de ter uma comunidade gigantesca que fala esperanto na China. Mas eles precisam de mais tempo. Então, assim, esse é um dos pontos polêmicos que a pessoa fala. Ah, mas o esperanto é neutro e tudo mais. Mas não deixa de ser uma solução em termos de justiça um pouco melhor do que a gente tem hoje. Porque a mesma coisa acontece para outras línguas, né? Mas, evidentemente, também ninguém põe a cabeça no travesseiro com um livro de esperanto embaixo e aprende. Tem que estudar, né? Então, assim, isso é importante falar porque muita gente, às vezes, fala assim, mas esperanto é muito fácil. Mas não. Na verdade, como toda língua, precisa que você estude um pouquinho, assim, de forma regular aquilo, né? Vou falar um pouco sobre os brasileiros. A gente trabalha muito com o ensino de esperanto para jovens. E a grande maioria dos jovens consegue alcançar um nível de fluência do esperanto em cerca de seis meses. Então, para o brasileiro, a gente tem colocado entre seis meses e um ano para adquirir aquela fluência. É muito comum os jovens que entre os nossos projetos, eles, em seis meses, já estão falando fluentemente. Lucas, que não dá tempo de viver os olhos para ler em esperanto? É o último ano. É, o último ano, não é? Sim. O Lucas, ele aprendeu esperanto há um ano atrás, mais ou menos, né? Sim. Tem que ter lá em aprílio. Tem que ter em aprílio. Tem que ter em aprílio. Tem que ter em aprílio e virar isso no Curitiba. Tem que ter por lá no Congresso? Sim. Boa noite, em maio. Ele aprendeu esperanto há um ano atrás, foi para o Congresso Brasileiro de Esperanto que aconteceu em Curitiba esse ano e só falou esperanto lá, né? É muito legal, assim, que basta um ano para o cara se sentir muito seguro da posse daquela língua. Bem, no caso a gente falou, né, sobre um falante do francês aprende esperanto. Então, o francês aprendeu esperanto. Desde que vim foi para o Congresso Anglico e me provas a explicar para todos os que eu conheço, como funcionava esperanto. Quem nunca tinha ouvido falar do esperanto aqui direito? Assim, nunca tinha visto como é que ele funciona gramaticalmente? O restante todo mundo já conhecia o esperanto de alguma forma? Bom, então eu só vou falar esperanto agora. Muito bom. Mas assim, me provas a explicar em esperanto qual esperanto é a três logica e regula língua. Com você, em esperanto, eu tenho uma raiz em esperanto. Temos uma raiz em esperanto. E de qualquer raiz eu consigo criar uma nova palavra. Dessa raiz eu consigo formar novas palavras. Então, por exemplo, eu tenho uma raiz em esperanto. A raiz é a palavra. Se me adicionar ao dia. O dia é o substantivo. O dia é o nome. Como você diz? A palavra é a palavra. Se me adicionar ao dia. A finagem. A é a palavra. É o adjetivo. O dia é o oral. Parola manilheiro. Parola comunicado. Comunicação oral. Comunicação oral. Se me adicionar a finagem. Este é o adverbo. Do parole oralmente. Li comunicas parole. Ele se comunica oralmente. She comunicas permane. Ela se comunica pelas mãos. Do suffice que vi meto de un e. Basta que você coloque aquele lezinho. O plural, em esperanto, terminou por I. O. O literário I. Que no português é o J. Em esperanto. Sona a esquerda I. Do. Parola. Este é as falas. Este é o plural. Parola. E o verbo. Em infinitivo. Finou por I. Parola. Falar. Boa, né? Esperando estes três. Perigula língua. Ali aferro. Tio acento. Toda sílaba tônica. Falas. Sur la antaulasta silabo. Do. Fatelão. Antaulasta vocalo. Toda sílaba tônica no esperanto é sempre a penúltima. Vogal da palavra. Sempre. Então é bem regular a pronúncia do esperanto. Esperanto. Havas nur. Uno. Articolo. Do. Se independe de o estes singular ao plural. Estes nur. La. Articolo. La. Que no anglo é D. Do. La cato. O gato. La catoi. Os gatos. La homo. A pessoa. La homoi. As pessoas. Caes se vi havas nenhum de fin articolo. Vi ne usas articolo inesperanto. Do. Cato. Un gato. Catoi. Uns gatos. Simples. Catoi. Catoi. Verbo. Verbo. Verbo de la. De la. De la. Eu falo, nós falamos, vi parolas, tu falas, você fala, ou vocês falam, li parolos, xiparolos, ele falará, ela falará, iliparoles, ele e elas falavam, falaram, oniparolas, falas e falam, essas ne determinam persona, liparolos, ele falaria, parolo, fale, por todas as pessoas que usam esses modelos. Bom, e bom, todos os radicais vêm deconar os versos, então você vê tudo esperando, muito rápido ver com os versos, então, ah, bom, me escrevi aqui, não me esquecesse. Eu esqueci de falar, vocês já leram, né? Mas é que eu ia fazer, eu tinha posto de animação e depois eu tirei. Mas, por exemplo, biciclo, o que seria isso esperando? Bicicleta. Dormir. Dormir. Fermi. Fermi. Fechar. Fechar. Vocês leram, né? Não. O que a galera fala francês, né? Danke. Obrigado. Agradecer. Exatamente, né? Birdo. Pássaro. Pássaro. E outro aqui? Rundo. Cachorro. Cachorro. Beleza. Deixa eu ver aqui, o mais difícil, o mais legal. Bobelo. Bobelo? É. Aleccio. Bolha. Bolha. Yes. Vira quando essa bolha tem? Você reconhece as palavras, então, é fácil de ver. Normalmente, a lógica do esperanto é a seguinte. Se a palavra é internacional, geralmente é aquela raiz esperanto. Então, a gente fala assim, o inglês, por exemplo, é uma língua anglo-saxônica. Mas a verdade é que ela tem uma etimologia muito forte do latim. Porque muitas palavras do latim entraram no inglês. Então, por exemplo, a palavra experimento em esperanto é reconhecível por quem fala inglês, por quem fala francês, por quem fala espanhol. Quando a palavra tem muitas diferenças em várias línguas, aí ela entra na língua ou por meio, ela entrou na língua ou por meio do primeiro dicionário de esperanto ou por meio das publicações de esperanto. Então, algumas palavras que nunca tinham sido usadas, às vezes um escritor colocou lá e, a partir dali, aquilo passou a ser utilizado e foi dicionalizado. Então, é como uma língua viva mesmo. Por exemplo, muita gente pergunta, quando eu comecei a aprender esperanto, uma amiga minha falou assim, ah, mas, por exemplo, você não vai conseguir falar a palavra açaí em esperanto. Aí, vai sim, porque a palavra já foi esperantizada. Já tem textos sobre açaí nas revistas de esperanto. Se não tivesse mudado. Exatamente. Aí, como é que você fala açaí em esperanto? Açaí. Exatamente. Com ozinho no final. Só isso. Outras palavras, elas ganham formas dentro do próprio esperanto. Então, tem uma palavra que o português não tem e a gente utiliza achando que os caras usam da mesma forma, que é esse negocinho que a gente coloca aqui para botar um arquivo. Como é que é o nome disso em português? Como? Pendrive. Essa coisinha que a gente coloca aqui para botar. Mas, pendrive em português? Pendrive é português mesmo, né? A Karina quer... Minha linguista fala assim, você é muito... Às vezes, eu não sou. Eu sou igual a ela. Eu sou bem libertário. Pendrive, para mim, é uma palavra em português. Porque quem fala inglês mesmo fala o quê? Flash drive. Flash drive. É, exatamente. Então, assim, eu fico brincando assim, pendrive não é português. Doa quem doer. É isso. A gente fala essa palavra. Mas, assim, como é que é essa palavra em Esperanto? Entenderam do livro. Não. Mas boa tentativa. É mais ou menos... Já é muito comum isso aí. Mas, assim, essa palavra em Esperanto é post memorilo. Post, em Esperanto, significa bolso. E memorilo significa instrumento para memória. É como se fosse memória de bolso. Então, assim, entram palavras novas no Esperanto pela própria assimilação da palavra, como açaí, ou pela própria língua que cria um recurso para representar aquilo. Então, post memorilo é como a gente diz pendrive em Esperanto. É igual post telefono para smartphone. Post telefono para celular, smartphone. Exatamente. Telefone de bolso. Isso aí. Tá. 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 Por exemplo. Ocul. Ocul. Olhos. Vitro. Vidro. Óculos. Sam maniere. Sam é mesmo. Quer sama. Falamos a mesma língua. Falamos a mesma língua. Falamos a mesma língua. Sam é de mesmo. Manier é de maniero. Sam maniere, a mesma maneira, do mesmo modo. Então, é isso aí que criamos as palavras em Esperanto. Bom. Afinal, por fim, nós falamos sobre as affixões de Esperanto. Sufixões e prefixões. Então, por isso, nós podemos criar muitas palavras. Então, nós temos aqui o radicão escrito. Bom. Então, né? Se nem adornas lá, e, fina de la vorto, estas, escrever, escribi. Escribajo, estas, obiecto, estas, la materialidio, de ti o afero. É a materialização daquilo. Do escribajo, um escrito. Escribajatio, isso eu adoro porque foi o tradutor de um livro em francês que ensinou essa palavra. Eu não conhecia essa palavra. Garadugia. Aí eu sempre coloco aqui porque eu falo assim, cara, esse tradutor tirou... Esse era um texto em francês, ele foi traduzir e votou. Escribajatio, um texto ruim. Uma garadugia. Eu não conhecia essa palavra, mas eu não conhecia esse texto. Escribete, rabiscar. Escrever pequenininho. Et, é diminutivo. Eu tenho muita mania de fazer isso em português sem querer. Quando eu estou correndo assim, ou então vou rápido, eu falo assim, ah, eu vou correndinho. Eu vou correndo rapidinho assim, sabe? Eu vou correndinho. Ou então alguém pergunta assim, tá chovendo lá fora? Tá chovendo porquê? Eu falo o quê? Chovendinho. Tá chovendinho. Exatamente, né? Mas a frase tá pequena, né? E depois que eu me dei conta de que o esperanto usa isso também. É só botar o et na palavra que você tem esse sentido. Então, escribete é escrevezinho, rabiscar. Escribema. Em é tendência. Então, uma pessoa que tem tendência a escrever. Excribe. Esse ec é de começo. Então, por ser escrever, ec scribe, ec paroli. L'apresentanto, ec paroli. Ele começou a falar. Escribebla. É uma coisa que é possível de escrever. Escribenda. É que deve ser escrito. Escribinda. É que merece ser escrito. É digno de ser escrito. Escribilo. Esse ilo. É de instrumento. Então, toda uma escrita com uma palavra é uma ferramenta para acontecer aquilo. Então, todo um objeto que serve para escrever é um escribilo. Por isso que o pendrive é post-memorilo. Porque é um instrumento para memória. E miss scribe é escrever errado. Então, se a pessoa passe é andar. É dar um passo. Miss passe é dar um passo errado. É tropeçar. Então, se você conhece. Aqui. Se você conhece todas as notificações. E o grupo das notificações no Esperanto. Você tem muitas das notificações apenas para todas as notificações. Mas aqui. Se você aprende cerca de 1.000 radicais do Esperanto. Para todas as notificações, todas as notificações fariam entre 20.000 ou 10.000 notificações. Dois. 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 Trerapia devia evoluir a sua língua pro teo. Por isso que as pessoas evoluem rapidamente no Esperanto. Porque basta conhecer uma raiz. E com o Brooklyn afixo, você forma diversas novas palavras. Para fechar. Eu vou até falar em português. Para a gente não tomar tanto tempo. Mas uma coisa que é importante falar também. Um recado para deixar o seguinte. Muitas vezes as pessoas que não conhecem o Esperanto. acham que o Esperanto é uma homogeneização das coisas. Não é. Na verdade, a gente trabalha muito com diversidade cultural. Da mesma forma que o diálogo, o discurso da Florice agora de manhã era perfeitamente esperantista. Porque ela pensa muito no diálogo cultural, na aproximação das pessoas pela cultura e de colocar o seu aluno no lugar do outro. E o Esperanto é uma ponte para isso. É a mesma coisa. Então, assim, isso aqui é muito comum de falar. O Esperanto não é uma língua para substituir todas as línguas. Pretende-se, quando a gente fala Esperanto, que seja a nossa segunda língua em uma comunicação internacional. Então, assim, ela tem função de ser a segunda língua. O Esperanto, de fato, hoje é um campo intercultural, porque, como eu falei, existem milhões de falantes de Esperanto e muitas pessoas acabam contribuindo para o enriquecimento da língua. Seja fazendo um livro em Esperanto e tudo mais. Então, a estilística do Esperanto pode variar um pouquinho e tal. Mas é como o pessoal falou da língua de sinais. É a mesma língua. Então, não tem... E mais ainda, como você sabe que o Esperanto é uma língua que ela é feita para uma comunidade mundial, os falantes de Esperanto têm uma responsabilidade muito grande em manter aquela língua bastante firme. Então, regionalismos, que muita gente fala assim, Ah, mas o regionalismo não vai destruir o Esperanto? Em 130 anos de história, isso não foi identificado. Então, se você pega um livro de Esperanto para ler de qualquer país, todo mundo entende sem problema de regionalismo. Então, assim, às vezes a estética, a estilística pode variar um pouquinho. Mas isso é de pessoa para pessoa, não é de região para região. No próprio Brasil, a gente tem pessoas que falam numa estética diferente, mas a língua mesmo é muito firme. E ela é esse lugar de conversas culturais. Uma coisa, assim, existe muita produção cultural em Esperanto. Então, realmente, por meio dessa produção, a gente tem acesso a diversas culturas. Então, tudo é possível de fazer em Esperanto. A gente botou aí um festival, uma apresentação de música em Esperanto em algum congresso, já não sei qual que foi. Mas, karaokê, concerto, um grande festival, como acontece muito na Europa. Na Europa, a gente tem o KEF, que é o Cultura Esperanto Festival, e o Arcones, que é o Arta e Conflicto em Esperanto. É isso, Alex? Arcones. Arta e Confronto, né? O Arcones é um festival da Europa que é o Arta e Confronto em Esperanto. Confrontos Artísticos em Esperanto. Que vários artistas de diversas regiões se reúnem para apresentar suas criações artísticas e tudo mais. É bem divertido. A Karina participou de alguns, né? Ela estudou na Polônia. Livros em Esperanto. Existem diversos, né? Hoje, a maior biblioteca de Esperanto está na Áustria. Então, a Biblioteca Nacional da Áustria, ela tem cerca de 40 mil livros em Esperanto. Em Viena. Em Viena, exatamente. E ela tem um museu que tem, tipo assim... Isso sem fato, né? Notícias assim... Dilma já foi capa da Monato, que é essa revista aqui. Não sei se vai aparecer uma outra aqui. Aparece ou não? Não, né? Mas essa revista do meio, Monato, ela é tipo uma revista mensal, né? De assuntos do mundo. Então, é política, várias coisas do mundo são faladas. Le Monde Diplomatique, que vocês conhecem, né? É um jornal que tem uma versão em Esperanto também. E assim vai. Então, realmente é uma produção muito grande, né? Uma coisa que é legal, que eu gosto de falar também, é o Passporta Servo. Então, que é o seguinte. Quando você viaja, especialmente pela Europa, existe esse livrinho aí, o Passporta Servo, mas na América também toda, na Ásia também, que são pessoas... É tipo Couchsurfing. Conhece o Couchsurfing? É? Couchsurfing, mas com 40 anos mais do que o Couchsurfing. Exatamente. É isso mesmo. É porque o Passporta Servo começou nos anos 70, né? Ou 60? Eu não me lembro exatamente a data, mas foi por aí. É. Foi uma iniciativa internacional, em que a galera falou o seguinte. Olha, quem está afim de hospedar, é a gente que fala em Esperanto. Aí começaram a fazer um livro, que hoje, na verdade, é um sistema de internet, é um site, né? O Passporta Servo. Mas também tem publicação em livro. Mas lá é um endereço de pessoas de vários países, que hospedam pessoas que falam em Esperanto. Então, a ideia é de trocar cultura. Então, é muito comum a galera do Brasil, por cento de jovens, fazerem um roteiro de viagem na Europa só ficando na casa de pessoas que falam em Esperanto. E é gratuito, né? Então, é a mesma ideia do Couchsurfing. Então, nisso aí tem muita troca cultural também. Até que quem fala em Esperanto, normalmente fala duas, três línguas a mais, porque a galera gosta de aprender a língua do outro e tudo mais. Então, é muito bacana isso. Os nossos três principais eventos, para quem é da América, né? É o Congresso Internacional de Juventude, que é mundial. É um evento super legal. O Alec já organizou vários. O que acontece aqui no Yoko, como a gente fala, fica no Yoko. Então, não vou falar muita coisa sobre ele. Tá bem? É tipo isso aí. Tá bem? Mas é bem divertido. Só falo isso. E o Congresso Mundial de Esperanto é um congresso super sério, né? Sênior. Costuma reunir entre 1.500 a 3.000 pessoas por ano. Então, o último aconteceu agora em Lisboa, com cerca de 2.000 pessoas, não lembro o número agora. O anterior aconteceu em... Seul, na Coreia do Sul, né? Foi bem legal também. Você foi, Rodrigo? Não, né? Você foi em Lisboa agora, né? Eu já fui no Vietnã, no Congresso desse, na França também. O próximo ano que vem, vai ser na Finlândia. E aí, agora, como é o diretor da Mundial, estou metido nessa organização. E aí, uma coisa bem legal. A gente foi convidado, a diretoria, né? Pelo time de hockey da cidade da Finlândia, que estão patrocinando o Congresso, para fazer uma viagem de laboratório, para ver como é que vai ser as coisas, né? Aí, agora, no fim de novembro, no começo de novembro, aliás, após as eleições, vou viajar para a Finlândia, pago pelo time de hockey de lá, que está patrocinando, para poder conhecer as instalações, o virtudinho e tudo mais, isso é bem legal, assim. Então, realmente, tem chances muito legais, quando você se mete numa coisa dessa. É voluntário o trabalho, a gente não recebe nada para isso, é uma associação voluntária, essas associações todas. E, por fim, tem o TAC, que é o Congresso Pan-Americano de Esperanto. Então, é restrito mais ao continente americano como um todo, né? Acontece de três em três anos. Então, é bem legal. É isso, pessoal. O próximo slide aqui é sobre, se vocês quiserem aprender, né? Então, esperanto.net, tem muita informação sobre o Esperanto. Duolingo, curso.com.br, lerano.net, é para aprender. E a maior livraria de Esperanto do Brasil é a Bela Butico, essa da base aqui. Tem cerca de mil títulos em Esperanto para comprar aí, e é de Brasília. E o Amicumo, que é um aplicativo que eu acho que todos conhecem aqui, né? O Amicumo é um aplicativo para poliglotas. Patrocinar poliglotas no passado. Patrocinar poliglotas no passado, isso mesmo. E foi criado por um cidadão indense que mora na Europa, né? O Chuck Smith. Sim. Moro na Alemanha hoje, né? O cara genial. E eu achei muito legal, assim, porque realmente é para integrar as pessoas. É muito bacana. Você coloca lá o seu nível de língua, né? Que é bom se você crachar aqui, quais línguas você fala e tudo mais, mas só que fala em que nível, né? E aí você troca ideias, é bem bacana, né? Pessoal, Coran Duncan, obrigado de coração. E, deixa eu demandar perguntas? Perguntas? Alguém? A gente tem informativos ali para quem quiser, né? Então, o Aliccio está com a voz na mão, pode distribuir. Por favor. A minha pergunta é a seguinte. A língua, ela é uma ferramenta de comunicação entre as pessoas, né? E ela surge, naturalmente, ao longo do tempo para uma população, né? Humana, que usa aquela língua na sua existência. E você falou que muitas línguas estão desaparecendo. E eu fico pensando, assim, claro, algumas dessas populações são muito pequenas e com o tempo elas não conseguem competir com seus vizinhos e vai ficando 300, 200, 100 pessoas e morrem. E aí, assim, claro que é interessante registrar aquela língua, não proibir o seu uso, se ainda existe pessoas que usem a língua e tal. Mas, assim, se morrer todo mundo, se a gente tiver no museu a língua dos livros, melhor ainda. Mas, por que forçar a barra e tentar fazer com que pessoas aprendam língua se a pessoa nem mora naquela tribo, nem mora naquele lugar? Porque, assim, a gente vai estar forçando a barra. O meu pensamento é esse. São dois aspectos para responder essa pergunta. O primeiro é o seguinte, na verdade, o não falante de uma língua não precisa ser obrigado a aprendê-la. Então, assim, vamos supor, especialmente aqui no Brasil, como você falou, a gente não precisa aprender uma língua indígena ser forçado a aprendê-la. No entanto, nós deveríamos fomentar esse interesse, porque aí passa a ser uma escolha. O Igor falou uma coisa muito importante, que é o seguinte, ele estudou... Igor, por que você estudou italiano? Conheceu a família. Conheci a família italiana, né? E foi a primeira vez que eu percebi que tinha um outro mundo... Te obrigaram a aprender italiano? Não. Por que você estudou inglês? Ah, estou obrigado. Essa que é o ponto. Então, assim, ele teve uma vivência que despertou com uma vontade nele e ele aprendeu italiano por escolha. Ele escolheu. Então, assim, ninguém obrigou ele a aprender o italiano. No entanto, obrigaram a aprender inglês, né? Mas que também deu resultado, né? Você vê depois que é legal. Então, assim, o que os nossos pais obrigam também não é mal, né? Também é bom. Se não vamos condenar os nossos pais. Mas, assim, por causa de uma vivência, ele teve vontade de se aproximar de uma cultura. E a mesma coisa que a gente faz. A gente não tem nenhuma política. Ano que vem, a Unesco declarou que 2019 é o ano internacional das línguas indígenas. Nós não temos nenhuma cultura de educação no Brasil de aproximar os brasileiros da realidade indígena. Não temos. Então, aproximar não é obrigar. Porque tem que ser uma... É aquela coisa, você só fala que existe, pelo menos, para a pessoa aprender. Isso é um ponto. Então, assim, isso é o ponto de vista de quem está de fora. Agora, o ponto de vista de quem está de dentro. Quando é que a gente fala isso? É que é o seguinte, por que as línguas indígenas estão diminuindo? Por exemplo, existe uma população que só fala G, em Goiás. Só que a escola deles é português. Então, eles não têm o direito de aprender na própria língua. Entendeu? Então, assim, a gente não capacita indígenas que falam para se virarem professores. E muita gente tem uma ideia preconceituosa de que a gente quer congelar os indígenas no espaço. Gente, assim, eu digo, quem estuda essa coisa? O indígena não quer ser congelado no espaço. quem estuda a coisa indígena hoje em dia sabe o seguinte, isso é debatido em muitos congressos de esperando. Que é assim, tem até... Quem viajou pela Go para vir para cá nesse evento? Vocês viram a capa da revista da Go? É linda. Vejam assim, entrem em revista Go no Google para ver a capa. É uma entrevista muito revolucionária. Pelo seguinte, a capa é uma índia que é a primeira pajé do Brasil. Então, essa índia venceu as barreiras culturais da sua própria tribo para se tornar uma mulher num cargo de liderança. Então, isso é uma coisa muito legal que foi uma coisa dela. E ela fala a língua dela e tudo mais. E ela viaja o mundo todo para fazer palestras sobre a cultura dela também. Ela trabalha até com a Ayahuasca, inclusive. Então, tem um caráter religioso muito forte nessas palestras. Quando ela viaja, ela não vai vestida de índia assim, tipo como a gente imagina. Entendeu? Aquela índia de uma tribo do paleolítico que quebrava pedra e árvore com pedra. Ela vai de calça jeans, ela vai e ela usa celular, ela pode analisar no Facebook e tal. Por quê? Como ela fala, ela é índia dentro dela, ela não é índia fora dela. Às vezes, a gente vem congelar as culturas minoritárias no fora. Na verdade, ela também interage, só que é uma força dentro da cultura dela tão forte que ela é um ponto de resistência daquela cultura. Então, assim, ela está conseguindo levar capacitação profissional para aqueles indígenas, de arte, de discussões de história. Então, assim, tudo na língua deles. E aí, você vê que é uma cultura que vai ser pequena, não precisa ser. E a gente também tem uma coisa que é interessante, como brasileiros, é a gente fazer comparação com outros países. Na verdade, essas culturas minoritárias, elas existem na Europa de forma, é fato, assim. Alguém sabe aqui qual o tamanho da Itália, por exemplo, comparado ao Brasil? A gente estava discutindo isso ontem até, as três. A Itália é do tamanho do Maranhão. O estado do Maranhão é a Itália. Alguém sabe qual o menor estado do nosso país? Sergipe. No entanto, Sergipe ainda é maior do que Israel. O país Israel é menor do que Sergipe. A França é de que tamanho, Alete? Minas Gerais. Minas Gerais. Então, quando a gente vê uma diferença cultural no sul da França, linguística, inclusive, com o norte da França, a gente está pensando, tipo assim, de Juiz de Fora até Belo Horizonte. Entendeu? Então, assim, os espaços de pequenas culturas existem. É porque a gente tem a maneira de homogeneizar muito. E, assim, por exemplo, Noruega. Alguém sabe qual é a população da Noruega? Seis milhões. Hã? Seis milhões. Cinco milhões. Cinco milhões. Então, assim, muita gente às vezes compara, ah, Noruega é incrível. O Brasil podia ser igual à Noruega. Mas nós somos duzentos milhões de pessoas. Então, assim, as diferenças são muito grandes. Mas se você tem, às vezes, pequenas culturas muito bonitas e muito fortes, e elas, como têm um poder financeiro na Europa mais forte, elas conseguem resistir. Então, assim, é, exatamente. Entendeu? É só, mas é complexo, não é simples. E a importância é a gente discutir e, como disse a Floríssima, de forma muito bonita, discutir em paz, discutir de forma construtiva. Então, criar esse diálogo aí. Tem pessoas que aprenderam Esperanto como língua materna? Sim. Sim? Sim. Assim como tem falantes nativos de Libras, como a nossa intérprete mostrou aqui, existem inúmeros falantes nativos de Esperanto, inúmeros mesmo. Eu não sei o número, mas mais de mil pessoas, pelo menos. Tem até um vídeo no YouTube que é sobre eles, porque tem um dia internacional da... Dia 26 de setembro, agora, vai ser o Dia Internacional das Línguas na Europa. É o... É o... Em inglês, é o DL. É EDL. É... European Day Language. Day of Languages. E aí, eles fizeram, no ano passado, retrasado um vídeo só sobre os falantes antigos de Esperanto, porque eles também é uma língua deles. Como é que isso acontece? Como o Esperanto é falado no mundo todo, você viaja para o Congresso Internacional de Juventude, conhece uma pessoa e começa a namorar. Então, assim, vou brincando porque no Yoko tem muita festa, né? Mas a... Aí, assim, você viaja para um Congresso Mundial, conhece uma outra pessoa e é muito comum que surja uma relação. Isso é normal na história do Esperanto. Aí, a gente... Eu conheço famílias que, tipo assim, é uma coreana com um alemão. A coreana não falava alemão e o alemão não falava coreano. Então, a língua da casa deles que eles formaram é o Esperanto. Então, eles falam com o filho o Esperanto. Tem um caso de uma grande professora da... a Katalin Kovats, né? Que eu acho que é um caso, assim, enlouquecedor para a galera da pedagogia. Porque ela é um úngara... Me fala se eu estou errando, hein? É um úngara. Ela é um úngara, né? E ela casou com um francês. E eles se mudaram para trabalhar na Holanda. E aí, eles têm um filho. O filho, em casa, fala Esperanto. Na sua sociedade, fala o holandês. Aprende o inglês na escola. E ela, com o filho, fala em húngaro. E o pai, com o filho, fala em francês. Nossa! Exatamente. E aí, o filho fala muito fluentemente Menina é um gênio, né? Todas as línguas. Todas as... É muito louca essa situação, né? Mas ela é isso. O filho fala um... Mas eu acho que ele tem mais de dez línguas, porque ele pegou gosto pela coisa, então... É. Eu acho que ele tem, acho que com 18 anos, talvez, e ele, tipo, fala muitas línguas. Muitas línguas, né? Diga aí, Alex. Do mesmo jeito. Tem um amigo meu, o Leu Sakaguchi, que você conhece. Ele é filho de um japonês e de uma polonesa morando na Alemanha falando de um brinquedo. Eu já fico esperando por ele e da família... Todo mundo fará bem. Muito obrigado, galera, pela atenção aí. Então, obrigado, Fernando, pela palestra. Muito interessante. Então, pessoal, agora vamos continuar o evento até meia-noite. Não, tô brincando. Então, pessoal, a gente se vê amanhã, né? Nove horas da manhã é a primeira palestra. E aí E aí Obrigado.